A paz do Senhor, meus amados irmãos. Se você gosta das ministrações do Pastor Cláudio, eu te convido a deixar seu like, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, interagir na nossa comunidade. A sua ajuda é muito importante para o canal. Não custa nada para você, mas significa muito para nós. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Graças e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui. Sempre que eu posso, às vezes não dá, mas sempre que eu posso é uma grande satisfação. Bom, eu aprendi uma coisa ao longo da minha caminhada. Algumas coisas, basta que te ensine até que você aprenda. E logo em seguida pode deixar que você dá conta do recado. Ensinaram você a ler, até quando? Até que você aprendeu. Depois que você aprendeu, é só deixar. E você vai adquirindo prática durante a leitura. Muitas coisas na vida, basta ensinar até que você aprenda. E depois que você aprende, automaticamente você vai desempenhar. Mas quando o assunto é reino de Deus, quando o assunto é obedecer os princípios de Deus, não basta que te ensine até que você aprenda. Porque mesmo depois de saber, você ainda corre o risco de não conseguir praticar. Diversos motivos, ou diversas variáveis, nós temos envolvidas nisso. Mas uma delas, é o interesse do mal. De fazer com que você não pratique, para que você não viva as propostas de Deus. Para que você tenha uma vida satisfatória. Diminuindo a cada dia que passa, sua dor. Suas crises, seus erros. Porque eu gosto sempre de frisar isso. Você recebeu uma proposta da Bíblia, de ter uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas também disse, no mundo vocês terão aflições. Então ele disse que a vida vai ser composta de duas coisas. Sofrimento, aflições e satisfações. Vida abundante. Na proposta bíblica, a vida é abundante e o sofrimento é pontual. Ou seja, eu vivo a maioria dos meus dias envolto em prosperidade. Envolto em comunhão com a minha família. Envolto em satisfação. E de vez em quando, obviamente, eu também vivo as dores. As crises. Os problemas. Mas tem gente que me parece que adotou um estilo de vida contrário. No mundo terei sofrimento. Em abundância. E lá, uma vez ou outra, você tem uns espasmos de felicidade. De satisfação. Então nós precisamos rever esses valores. E isso está muito condicionado às minhas escolhas. E uma delas é o que eu vou me deter hoje para falar. Hoje, desde manhã, nós estamos falando de família. De casamento. Eu estava com o pastor Paulão no debate hoje. Então nós estávamos falando de família. E eu preciso falar com vocês um pouco sobre isso. E vou repetir muitas coisas que vocês já sabem. Por quê? Porque quando esse é o assunto, tem que falar quase todo dia. Porque a gente fala para o marido. Ame a esposa. Ei, ama. Sim ou não? Não. Mulher, submeta-se ao seu marido. É, submete? Não. Filho, obedeça-se ao seu pai. Obedece? Sogra, fique no seu lugar, na disciplina. Elas ficam? Cunhado, não vem para cá tomar minha Coca-Cola. Eles obedecem? Vai lá e toma tudo. Ano o dia inteiro com a gaiola de passarinho na mão. Quando tem cedo, vai tomar na tua casa. Então deixa eu falar com vocês hoje sobre esse contexto familiar. Eu tenho falado isso o tempo inteiro. E eu confesso a vocês que tem me ajudado bastante. Porque toda vez que eu falo, fica um pouco do que eu falo de mim. Então eu aprendi a ser o marido melhor, perfeito, longe. Tem dia que o negócio lá em casa fica pior que na sua. Pode ter certeza. E às vezes fica mais de uma vez durante o dia. Porque minha mulher não é fácil. Pensa. Num negócio difícil. Por quê? Porque ela é minha escola. Então eu aprendo com as dificuldades que ela me traz. Mas pastor, eu só estava falando mal dela? Lógico. Ela não está aqui. Porque se ela estivesse aqui onde eu estou, ela estaria falando que eu não sou fácil, que eu sou implicante, que nós somos muito diferentes. Então eu não vivo casamento perfeito. Lá em casa parece que é tudo o contrário. Eu pareço a mulher, minha mulher o homem. Eu gosto de contato, de ficar pertinho, abraçadinho. Minha mulher gosta de distância. A vida dela. Acaba de fazer amor. Quero abraçar. Quero beijar. Minha mulher fala, some, some, some. Que eu vou tomar um banho e vou dormir. Me deixa miserável. Mas tem 30 anos que esse negócio tem funcionado. Louvado seja Deus. Então deixa eu começar aqui usando um texto. Que pode ser libertador. Para muita gente. Oh meu Deus. Que beleza. Gênesis. Marca aí na sua Bíblia. Principalmente você que não casou. Você que casou já era. Nem precisa, esquece esse. Gênesis. Capítulo 2, verso 18. Posso ler? Posso ler? E disse o Senhor Deus. Quem é que disse? Está aqui, para você ler aqui. E disse o Senhor? O que que ele disse? Ponto e vírgula. Vai continuar, mas essa ideia meio que deu uma pausa. Então presta atenção. Não é bom que o homem esteja, mas não é obrigatório casar. Beleza? Tem gente que vem nessa vida e não deve casar. Porque tem dedo podre, não sabe escolher. Porque é ruim mesmo. Ruim. Tem gente que só pensa em si. Egoísta, egocêntrico. Não sabe dividir nada. Então você não casa. Não gosta de fazer sexo. Não casa. Se a Bíblia diz que você casa, o seu corpo não é mais do seu. Não, isso aqui é meu. Então morre. Infeliz. Não sabe dividir nada. Entende? Então, eu preciso ser libertador. Porque estão pressionando muita gente. E pior, quando você não gosta. Por exemplo, pastor, eu não quero casar. Eu não tenho desejos. Sexual. Meus desejos são bem pequenininhos. Aí alguém diz. Se tu não tem por sexo oposto, tem pelo mesmo. Não tem por nada. Tem uma turma que está chegando no mercado. Entendeu? Vazia de tudo. Você gosta de homem? Não gosta. Gosta de mulher? Não gosta. Gosta de você? Não gosta. Não gosta de nada. O que eu vim fazer aqui? Não sei. Já cheguei com vontade de ir embora. Então está escrito lá. Bota lá, filho. Não, é porque provavelmente o cara que está colocando ali é casado. Presta atenção. Não é bom que o homem esteja... Isso, Deus diz. Quem não casa sofre sérias consequências. De ficar sozinho. Enquanto você é novo, está tudo tranquilo. É muitas amizades. Você tem força. Você tem uma série de coisas. Conforme o tempo vai passando. Como diz o salmista. Canseira em fado. Tudo passa rapidamente. Porque pensa num troço que passa rápido. É a vida. Esses dias, a senhora era... A mente nem acompanha o corpo. Você pode ver você que gostava de jogar uma bola. E você envelheceu. Vai jogar uma bola. A mente não acompanha o corpo. Quando alguém lança a bola para você, o que a mente fala? Corre. Tenta. Tenta que você dispara na corrida e chega mancando. É ou não é? Você era novo. Você subia dois degraus. Por vez. Tenta. A mente fala. Vai. Você vai. Bate no bico do segundo. Você já notou? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até ficar solteiro. Mas você vai saber que no final. Vai. Não vai ser tão bom. Mas você tem o direito. E aliás. Para algumas pessoas vai funcionar bem. Então eu queria que você entendesse isso assim. Não é bom. Mas se tu quiser. Você fica sozinho. Rumo um montão de amigo. Vai trabalhar. Estudar a vida toda. E pronto. Vem para a igreja. Pega o ministério. E espera. Está bom? Não tem nada de errado nisso não. Mas. Se esse conselho não for. Muito bom. Deus diz que fez uma pessoa. Para tu. Farliei. Foi ele que fez. Não foi o satanás. Ainda que pareça. Você fala. Pastor. Meu cônjuge. Não foi Deus. Não foi. Não foi. Não há traços. De Deus nele. Mas está escrito ali. Se você aguentar ficar sozinho. Fica. Se quiser. Ele fez. Alguém para você. Qual é a dificuldade? Achar. Para o Adão foi fácil. Só tinha a Eva. E já não foi. Imagine para nós. Escolher. Então deixa eu falar um pouco. Para os solteiros. Levante a mão. Os solteiros que estão aqui. Aí fora também. Lá. Aí na sua casa. Levanta a mão todo mundo. Isso. Pode levantar a mão. Não vou fazer gracinha com vocês não. Eu hein. Vou querer casar vocês. Puxar vocês para o buraco que eu caí. Então se você resolveu. Que não quer casar. Boa coisa. Escolheu. Ainda que vai ter que arcar com as conces. Da solidão no final. Mas se você resolveu casar. É bom. Saber algumas coisas. Para você. Achar. Essa pessoa que Deus diz que fez para tu. Se tu quiser. Pastor. Pois é. É essa que eu estou caçando. Como é que eu acho? Eu vou te ajudar. Já já eu chego nos casados. Mas estou começando pela parte mais fácil. Quem não casou. Pastor. Eu quero uma pessoa. Assim. Perfeita. Bom. Normalmente. Ela não existe. Mas se ela existir. Deixa ela quieta. Não estraga a vida dela com a sua não. Porque você não é perfeito. Que é uma pessoa. Esse dia uma moça falou. Eu quero um homem bonito. Inteligente. Rico. Fiel. Romântico. Eu falei. Menina. Se você achar o homem. Já pega. Que está tão difícil. Que está arriscado. Você achar o romântico. Com dinheiro. Inteligente. Que não é homem. Então se você achar o homem. Já pega para tudo. E diz. O resto eu ensino. Só não dá para ensinar a ser homem. Tem homem aqui. Levanta a mão. Faz assim. Só os homens. Faz assim comigo. Uh. Uh. É isso aí. Malu. É os remanescentes. As solteiras ficaram doidas. Levantando o pescoço. Olha lá. De onde veio o barulho? Vocês gostam da brincadeira, né? Então escute só. Se você vai escolher alguém. E tem que escolher. Está certo? Porque se Deus. Criou pessoas. E tem gente que pode entrar na sua vida para somar. Pode ter certeza que o satanás também bota a gente. Embaraia junto. Para atrapalhar a nossa escolha. Eu por exemplo. Meu pai não me deixou quase nada de herança. Mas tem uma coisa que meu pai me deixou. Eu namorava uma menina. Pensa numa menina legal. Bonita. A mãe dela fez aniversário. Levei meu pai. Meu pai muito brincalhão. Brincou. Conversou com todo mundo. Apresentei todo mundo. Ele não conhecia. Na hora de ir embora. Ele morava num sítio. Fui levar ela em casa. Meu pai calado. Na metade da viagem. Meu pai falou. Meu filho. Eu tenho um negócio para te falar. Eu falei. Fala pai. Essa namorada sua é muito legal. Falei. É verdade. Mas a mãe dela é muito feia. E ela puxou os traços da mãe. Ela vai ficar igual aquela véia. Quando ele pensa. Quando ele falhou. Isso acendeu uma luz aqui na minha mente. Eu lembrei da véia. A partir daquele dia. Eu olhava para a véia. E ele era do interior. Ele me disse assim. Meu filho. Cavaco. Não vou a longe do toco. Menino. Eu vou falar para você. Eu continuo morando em Xerém. Ela casou. Com um conhecido meu. A melhor coisa que meu pai fez na minha vida. Louvado seja o eterno. Foi me dar o livramento. Ela é gente boa. Mas é feia. Ficou feia. Feia mesmo. Pastor. Não tem ninguém feia. Salve de nada inocente. Então. Eu estou brincando aqui. Mas é muito importante. Nós entendermos. Algumas coisas. Na hora de escolher alguém. Para casar. Repita comigo. A primeira coisa. É consultar os hormônios. Quando você vai casar com alguém. Você tem que ter desejo. Sabe. Atração física. Uma linguagem mais assim. Escrachada. Tesão. Entendeu. Se você tem um namorado. Noivo. Você tem que ver o cara. Menino. E subir. Um fogo. Por você. Nossa. Aí chegando. Um dia vai me pegar. Isso. Isso não é demônio. Não. Isso é hormônio. É que o nome é tão parecido. Que você pode confundir. Você tem uma namoradinha querido. Você tem que olhar para ela. E falar. Rapaz. Estou muito para pegar essa dona. Na hora que eu casar. Eu rasgo ela no meio. Você casa. Não rasga nem na beiradinha. É ou não é verdade? Mas pelo menos ele sonha. Que vai fazer. Por favor. Não acredite que desejo vem depois que casa. Porque o casamento. Ele é um assassino. De desejo. Você que casou sabe o que eu estou falando. Pode notar. Eu já falei isso aqui. Quem é solteiro pode fazer sexo sim ou não? Não? Mas quer? Quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Quem é casado pode fazer sexo? Mas quer? Não. Não aplaude não. Isso é para vaiar. Esse tipo de comportamento. E eu não estou nem falando do satanás. Quem pode não quer. Quem quer. Então tem que ter desejo. Ok? Uma coisa que pode te ajudar muito na hora de conviver. É casar com alguém. Que tem a vida pautada na mesma fé. Não é garantia de sucesso isolado. Até porque se fosse. Bastava católico. Casar com católico. Que estava tudo resolvido. Protestante com protestante. Pegava um espírito com outro espírito. Um ateu com um atoa. Não é verdade? E dava certo. Não é tão simples assim. Mas ajuda. A Bíblia diz. Não vos prendais a um jugo desse. Então. Está certo? Já é uma ajudazinha. Outra coisa que você tem que notar. Antes de casar. Preste atenção. Qual é a capacidade que essa pessoa tem. De dividir. Ah. Eu quero uma pessoa. Estabilizada financeiramente. Não se preocupe tanto com isso. Se preocupe primeiro. Se essa pessoa é capaz de dividir o que tem. Porque tem gente. Que constrói a casa. No terreno de um. Dos cônjuges. E depois diz para o outro. Você não tem nada aqui. Essa casa é minha. Gente que não sabe dividir. Nada. Essa é a grande verdade. Quarto. Vê que escola essa pessoa estudou. Vê quem já se relacionou com ela. Pô. Começou a namorar uma menina. Beleza. Tá bom. Tá jóia. Legal. É alguma coisa simples. Você ainda não sabe como é que é. Mas foi ficando mais profundo. Você começou a achar que essa menina pode ser casal. Poxa. Faça uma investigação. Converse com o ex-namorado dela. Pesquisa de campo. Para saber por quê. Que acabou. Você que namorou a Paulinha. Por que que acabou. Ah não. Ela é legal. Mas sim. Nossa. Ela. Muito esquisita. Esquisita como meu filho. Fala comigo aqui. Que eu estou pegando agora. Estou querendo ir para a próxima fase. Me dá informação. Entendeu. Vai na casa da pessoa. Conversa com aquela senhora mais idosa. Que deixa escapar. Informação. Ah. Minha neta. Oh menina boa. Que Deus. Ela não cozinha nada. Vai fazer café. Queimar água. Você já sabe. Não tem problema. Mulher do século XXI. Tem que saber cozinhar. Sim ou não. Sim. Olha a indecisão. Sim ou não. Depende. Se o cara que vai casar com ela. Pode pagar. Uma para cozinhar. Não se preocupe. Se ela cozinha. Agora se você não pode. Deixa. Essa modernona. Para lá. E case com a prima de escravizaura. Porque você tem que comer. Aí você casa com uma mulher que não cozinha. Não estou falando que é obrigada a cozinhar não. Só que o homem come. Come. Ou é astronauta. Pega uma barrinha. Você casar com um. Certo. Então as pessoas não olham nada disso. O que elas fazem. Casam primeiro. Para depois ver o que acontece. E aí depois dá essa bagunçada toda. Eu estou cansado de falar isso. Cada família traz consigo um material didático. Que ensina a pessoa. Aí a pessoa é criada naquele ambiente. Ah pastor. Eu queria ter casado com um homem romântico. E o meu marido não é. Quem escolheu ele para tu? Ah foi eu. E por que que escolheu? Você não queria um romântico? Casar com o filho de Dom Juan. Pegou o filho de Shrek. E quer pedir de uma pessoa aquilo que ela não tem para? Ah gente. Tem alguma coisa de errar nisso. Não era para casar contigo. Estou falando para quem não casou. Quem já casou. Já já eu vou falar contigo. Porque você já era. Você já está no buraco. Estou falando para quem não pulou. Entendeu? Então. Você tem que olhar. Tudo isso. Ah eu esperava. A minha nora casou. Com o meu filho. E ela tinha um sonho. De dormir garrada. Esqueceu. De perguntar isso para meu filho. Não dorme garrada. Porque lá em casa. Eu não consigo dormir garrado. Minha mulher não dorme garrada. Não dorme garrada. Não dorme garrada. Não dorme garrada. Nós não garramos. Nós só garramos para o rolo. Acabou o rolo. Desgarra. Que aliás é tão rápido. Que não dá nem tempo. Mas não conversa nada disso. Antes. Porque coisa simples. Eu brinco. Solteiro. Levante para minha mão o solteiro aqui. Solteiro. Aqui. Vamos lá. Não deixa ele. Ele é solteiro. Ele tem orgulho. O garotinho aqui tem uns... Quantos anos ele tem? Sei. Já está levantando a mão. Sou solteiro. Certo? Vamos lá. Solteiro aqui. Quem foi? Isso. Fala para mim seu nome. Larissa. Larissa. Você é solteira. Ok. Você tem namorado. Legal. Como é que você dorme? Eu sei. Mas como é que você dorme? Você dorme. Como é que a Larissa vai dormir? Do jeito que você quiser. Você dorme pelada, vestida, sem tomar banho, sem escovar dente, com dente escovado, com a luz acesa, com a luz apagada, com a cabeça para cima, sem travesseiro, com janela aberta, com o celular em cima, televisão ligada. Casa, Larissa. Não, casa que você vai ver. Como é simples dormir. Um quer apagado, outro quer aceso, um quer o celular em cima da cama. Um dorme em tudo escuro. Por exemplo, eu gosto de luz, porque disse Deus, haja luz. Eu sou filho de Deus. Minha mulher gosta de trevas. Para ela tem que estar tudo escuro. Se tiver tudo escuro, parece que eu estou cego. Me dá fobia. Se tiver luz, ela não dorme. Nós só dormimos com o ventilador. Ela gosta do vento no pé e eu na cabeça. Como é que a gente dorme? Literalmente, eu durmo aos pés dela. Você consegue entender? Não tem nada de errado nisso. É só a gente entender isso. Então está assim de gente pedindo do outro, aquilo que o outro não tem para dar. E aí fica decepcionado. Tudo isso é só na escolha. A turma vem da família, do tudo junto. Todo mundo junto. Isso aí. Vamos para cabo frio. Quantas pessoas? Cinquenta. Uma casa. Uma casa grande. Quantos quartos? Dois. Eles vão em cinquenta. Revesa. Dorme um em cima do outro. Enxuga com a mesma toaia. Bebe no mesmo copo. Penteia com a mesma escova. Se deixar a escova de dente, também vai embora. Alguém usou? Já três. Né? Tem até um pedaço da boca. E eles são felizes. As mulheres emprestam vestido. Sapato. Bolsa. Todo domingo é todo mundo na casa de um. Os glutinados. Isso é maravilhoso. Eu sou. Eu gosto de gente. Furdunço. Casa de glutinado. O portão não tem fechadura. O cachorro não morde. Tem uma música alta para dizer que tem gente em casa. Pode chegar a qualquer hora que é bem-vindo. Um, dois ou dez. Sim ou não? O casa fartura. É a casa do glutinado. Mas não é o único modelo. Tem os dispersivos. Que é aquele povo que não gosta de ninguém. O cachorro morde. Tem cerca elétrica na casa. Janela fechada. Não tem som. Se tu chegar sem avisar, não tem comida. Casa de dispersivos. Sabe como é que eles jantam? Jantado dispersivo. Duas torradas. Com a geleia. E um chá. De camomila. Que eles comeram? Nossa, estou cheio. Um glutinado nesse ambiente? Ele come a torrada, o bule, a xícara, as cadeiras, o cachorro. E tudo que tiver pela frente. E ele fala, eu nunca mais volto aqui. Ô povo miserável. Vai levar o dinheiro para o inferno. Não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas não olham onde estão entrando. É desse jeito. Eu sempre brinco com isso aqui. Eu gosto demais. Por isso que eu fico repetindo. Sabe? Você vai na casa de um dispersivo. A mulher ganha o neném. Ela vai falar com você assim. Olha, eu queria pedir perdão a você. Porque eu vou necessitar. Me ausentar por alguns instantes. Porque estou lactante. Vou dar de mamar ao meu bebê. Ela vai para um quartinho que tem uma cadeira especial. O sutiã dela é especial. Porque o filho dela só bebe o leitinho numa posição. E ela tem que estar sozinha. Para que tenha paz. Agrutinada. No meio da sala. 20 pessoas. Ela diz. Ô gente. Repara não que isso aqui é um bezerro. Tá? Mamou a golinha mesmo e quer mamar de novo. Tá gente? Dá licença. Fio o bico do peito na boca do menino. No meio da frente de todo mundo. O dispersivo já tirou o olho. Que aquilo é ridículo. Por cima do seio da moça. Já tem um mapa múndio. Assim. Você está rindo. Mas é sério. Você tem desgraçado. Família para caramba. E aí alguém conta uma piada. A mulher que está amamentando ri. O bico do peito sai da boca do menino. O menino fica a boca aberta. O dispersivo diz. Nunca mais na minha vida eu volto nessa casa. Só que essa casa é a casa da família do seu cônjuge. Ô gente. O que falta nas pessoas é entendimento. Porque isso é claro demais. Por isso que eu falo para você. Que todas as vezes que eu falo. Eu acabo aprendendo mais um pouco. Porque é só nós trocarmos os problemas. E vamos vivenciar na casa muitas vezes. Da família do nosso cônjuge. Ambiente extremamente desconfortável. Por que? Porque a escola é outra. Eles aprenderam de outro jeito. Na escola dos glutinados. E as crianças correndo. Se metendo na conversa dos adultos. Uh. Negócio escorrendo. A mãe fala. Vem cá garoto. Vem cá menino. Vem cá. Nariz. Limpar esse nariz. Isso. Nossa. Dá uma coxinha dessa aqui que está passando. Está gostosa. Pronto. O despensivo não come mais a festa inteira. Embrulhou o estômago dele. Certo. Ele não come mais nunca naquela casa. De gente nojenta. É isso que as pessoas estão vivendo. E aí. Se deparam comigo. E diz. É incompatibilidade. Nós não combinamos. Pode até ser. Mas você esqueceu de olhar. O indivíduo. O que essa pessoa aprendeu sobre fidelidade. Se é compatível com você. Esses dias eu fui aconselhar um casal. O cara falou. Pastor. É a quarta vez que essa mulher me trai. Ela me olhou e disse. Pastor. Ele casou comigo. Sabia que eu não era mulher de um homem só. Quase que eu falei para ele. Porque o cara já casou. Marco. Sabendo que a mulher era desse jeito. Tem alguma coisa de errado com a mente das pessoas. Ah. Você tem a expectativa de que elas vão melhorar durante o processo. Não é uma realidade muito comum. A intimidade tem tendência a revelar determinadas coisas. E na maioria das vezes. São desgastes. E não virtudes. Então as pessoas brincam com isso. Por quê? Porque não olharam. Por quê? Que não olharam. Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Porque a Bíblia faz a proposta dizendo que o casamento. Ele é para a vida toda. E as pessoas escolhem carro ou seguro. Com mais critério do que cônjuge. Faz mais perguntas e mais pesquisas. Para escolher um carro para comprar em seus opcionais. Em sua desvalorização pós compra. Em o seguro. Em a autonomia de combustível. Mas na hora de escolher um cônjuge. Leva de qualquer jeito. Isso acaba estourando. Na igreja. Então se você não casou. Eu não quero desanimar não. Deus fez alguém para você. Estava escrito ali. Agora procure com cuidado. Tá? Olhe. Pergunte. Namore. Ah pastor. É. Hoje perguntaram isso. No debate. Ah. Mas o namoro do crente. Não pode fazer sexo antes do casamento. Tem que provar. Ah é. Tem que provar. Porque se provar dá certo. É isso. Então tá bom. Então me dê aí uma pesquisa que diz. Que quem faz sexo antes do casamento. É mais assertivo. No que diz respeito a divórcio. E você vai ter uma surpresa no que diz respeito a isso. As pessoas estão tratando isso de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Mas se você olhou tudo direitinho. Vamos partir desse princípio. E agora quer casar. É bem legal. Essa proposta. E eu quero ler. O outro texto ainda de Gênesis 2. Portanto. Repita comigo. Versículo 24. Portanto. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Vamos tentar de novo. Coloca aí. Tá lá. Portanto. Portanto. Serão ambos. Repita comigo. Casamento. Não é união. Casamento. É fusão. Os dois viram um. Note. Um. Adão. Virou. Dois. E o casamento. Pega os dois. E transforma. Novamente em um. A mulher não sai do homem. Então de um. Se tornam dois. E o casamento. Pega dois. E torna um. É só para você entender. O que para Deus é casamento. Para o homem. Casamento. É um contrato. E como o contrato. Ele pode ser reincindido. Para Deus. Casamento. Além de contrato. É uma. Aliança. Uma fusão. E como fusão. Não é tão fácil. Desfazer. Como as pessoas pensam. Então agora. Eu quero falar com o casado. Levanta a mão só os casados aí. Aí fora também. Levanta aí para me ver. Você aí de fora aí. Eu estou vendo aqui. Vocês não levantam não? Eu estou olhando eles não levantarem não. Mas tudo bem. Deixa aqui. Pode baixar aqui. Bom. Você que casou. Você sabe o quão difícil é. Não é? E não é difícil só para você não. É difícil para todo mundo. Por quê? Já expliquei isso aqui também. A vida tem tendência a aproximar pessoas de fé. Isso. Isso aqui é a beleza da vida. O proativo do lado do lerdo. O dominante. O dominante vivendo com o paciente. Entendeu? O paciente. Certo? Casado com o analítico. Isso é maravilhoso, gente. Porque é para um aprender com o outro. Entende? Quando o proativo casa com o lerdo. O que o proativo é? Acelerado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E o lerdo. Calma. Calma, gente. Calma. Está gritando por quê? O mundo vai acabar hoje não. E o proativo diz. Até para falar. O proativo fala. Vamos. Você caça ele. Já era. Já foi. Vamos. Você não me falou que era para ir? Já estou. O lerdo. Você fala. Vamos. Falou alguma coisa? Tem casal que não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Tem mulher que tem que falar. Cem vezes. Que a torneira está pingando. Porque o infeliz. Não está nem aí. Sim ou não? É assim mesmo. Isso é que é maravilhoso. Eu não sei se você já parou para observar aquelas pessoas minuciosas. Você casa com um analítico. Que tudo é avaliado, pensado. Aí você sai para jantar. Vai comer o quê? Não sei. Olha, eu vou comer aqui um parmegiana. Está bom que eu escolho aqui. Já escolheu? Não estou vendo aqui ainda. Nossa, esse peixe aqui. Será que é bom? Será que tem muito ômega 3? Nossa. Pensando aqui. De onde é que será que veio essa batata? E o outro está comendo. Vou comer a sobremesa. Nossa, você come rápido? E você não? Eu estou vendo aqui ainda. Quando você pedir, pede para a viagem, está bom? Porque aí você come em casa e infeliz. Tem alguma coisa de errado? Sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Porque aquele que decide com facilidade, tem que fazer assim. Você vai chamar a sua esposa para sair. Ela é analítica. E você quer jantar com ela. Então o que você faz? Amor, semana que vem, nós vamos comer lá naquele restaurante. Está bom? E amanhã eu estou te mandando o cardápio. Aí ela tem uma semana para olhar o cardápio. Pensar, 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 pensar. Aí ela vai falar com você. Antes de chegar. Já sei o que eu vou comer. Aí você fala, nossa, você escolhe rápido. Primeiro que eu. Mas as pessoas não fazem nada disso. E depois fica botando defeito. Na outra. Eu já falei isso aqui. Paciente casado com proativo. Ou paciente casado com dominante. Paciente. Eu sou paciente. Sabe o que o paciente quer? Descanso, sombra, água fresca. Não quer confusão. Sabe o que dominante quer? Resultado. Resultado e controle. Se você casou com uma mulher dominante. Ela quer controlar toda. E resultados e medir? Ah, o paciente não. O que ele quer? Tranquilidade. Não tem nada de errado nisso. Os dois vão jantar. A comida está ruim. O que o paciente fala? Nossa, essa comida está ruim. O dominante fala, isso está uma droga. Vou chamar o garçom aqui que você vai ver. O paciente fala, pelo amor de Deus. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Não grita não. Não grita uma ova. Que nós não vamos pagar isso. Isso está uma droga. O paciente fala, não. Me deu até fome. Deixa que eu como o meu. Como o seu. Porque ele faz qualquer coisa para evitar o conflito. E aí, o dominante fica mais irritado. Porque ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de domínio. De controle. E aí, parece que seu marido não serve para você. Ah, fala sério. Uma das coisas que pode te ajudar bastante em seu relacionamento. Levanta a mão de novo. Só quero sinalizar os casados. É diálogo. Fala comigo assim. É conversando. Que a gente se desentende. Porque é um grande desafio. Muitas vezes, o diálogo. Por quê? Primeiro, porque o homem conversa de forma diferente de mulher. E às vezes a gente não sabe. Eu levei tempo para aprender que minha mulher gosta de quê? De contato. De conversar. Sabe, que eu esteja olhando para ela quando ela está falando. Para quê? Se a gente escuta com a orelha aqui, com o ouvido. Mas ela fala hoje mesmo, antes de sair. Cláudio, conversa comigo. O que você quer falar, minha filha? Ela falou, eu não sei, mas eu queria conversar. Eu falo, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida. Por que o senhor me desamparou? Não tem nada de errado. É assim mesmo. Aí eu aprendi. Às vezes ela fala comigo. Cláudio, queria falar. Eu falo, fala, querida. O que é? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Comigo e eu fico só? Sério, garoto? Caramba. E o que você fez? Que isso, menina? Nossa. Quanta sabedoria. Fala mais. Como é que foi? Me conta os detalhes. E aí ela vai falando, vai falando, o zóio vai brilhando. A boca vai espumando. Ela vai acalmando. Aí ela chora, ela ri. Ela faz tudo durante o processo. Eu fico me olhando e fico assim, ó. Acho a maior palhaçada. Mas eu escuto, porque é minha. Entendeu? E se a senhora vai conversar com o homem, entenda, o homem é prático. O homem não fica olhando, ó. A senhora também tem que ter paciência, que de vez em quando, ele não está nem aí. Fala! Vem aqui. Não, fala daí mesmo. O que que é? Não, aconteceu isso e isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tem mais alguma coisa? Vou tomar um banho. Estou falando contigo. Eu estou escutando. Aí ela fala, mas olha. Aí ele diz, mas quer que eu repita tudo o que você disse? Ela diz, eu quero um homem, não um papagaio. É o que eu quero. E aí as pessoas acham que não dão certo. Certo? Vocabulário. Repita comigo, nada. Para uma mulher significa uma coisa, para um homem significa outra. Nada para um homem significa o quê? Nada. Nada é nada, de coisa nenhuma. Se o marido chega em casa introvertido, está cansado, fechado. O que que houve, meu amor? Nada. Acabou. Vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir uma televisão, vou dormir. Acabou. É nada. Aí ele chega em casa, a mulher não está bem. Aí ele olha para ela e fala, o que que houve, meu amor? Ela diz o quê? Nada. Aí ele diz, vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir uma televisão, vou dormir. Aí ela fala. Insensível, insensível. Será que ele não notou? Não notou, filha. Porque o homem não nota. Esse dia eu encontrei com minha mulher. Eu, minha mulher, encontrei com uma amiga. A mulher olhou para a minha esposa e falou assim. Pintou o cabelo, Mary? Ela falou, gostou? Eu falei, pintou? Não. Falei, pintou? Não. Aí a mulher falou assim. Nossa menina, você pintou só as pontas, né? Aí ela falou, é. Aí eu falei, ainda bem. Aí eu olhei e falei, cara, que eu não tinha visto, maluco, que ela pintou. Aí a moça foi e olhou para mim e falou assim. E aí, pastor, o senhor gostou? Eu falei, menina, ficou maravilhoso. Quando eu vi, gostei tanto. Só não disse que eu tinha visto naquele momento. Porque o homem não nota. O homem não é igual a mulher. Se daqui, ó, se na próxima segunda-feira que eu vier aqui, eu vier com essa roupa. Sabe o que a sua mulher vai falar? Está vendo isso? Mesma roupa da outra segunda-feira. Deve ser o uniforme que ele tem de trabalho. Aí a senhora olha para seu marido e pergunta assim. Amor, lembra? Ele veio com essa roupa na outra segunda-feira. Sabe o que o seu marido fala? Olha, eu vim. Ele não lembra nem que vim. Ele vai lembrar o que eu estava vestindo? Fala sério. Então, você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa? É esse aí mesmo, filho. Não dá para arrumar nada maior, não. Só a morte depois dele. Mas as pessoas, elas estão muito confusas. No que diz respeito ao casamento. Aí chegam os filhos. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Aí. Quem tem filho de zero a três anos? Levanta a mão. Cuidado com esses bichos. Regrinha básica. Eles atrapalham a sua vida sexual. Sabe o dia que você vai fazer amor? Eles não dormem. O dia que o seu marido quer pegar a senhora, o menino fica. E o marido nervoso fala para a mulher. Faz essa criança dormir. A mulher pega o neném, tira de perto. E vai para o cantinho e fala. Meu filho, dorme neném. Dorme neném. Fecha o olho. Fecha o olho que mamãe vai se lascar ali ainda. Eu, na verdade. E ele diz. Aqui que eu vou dormir. Papai quer pegar a senhora e botar um berço do lado do meu. É isso aí. É cansativo, sim ou não? É desgastante, sim ou não? E aqueles que casam e vão morar na casa dos parentes? Aí é lindo, né gente? Nossa. É muito divertido. Como é que você faz sexo morando na casa dos parentes? O quarto não tem suíte? Aí se termina de fazer, tem que tomar banho. Primeiro que para fazer não pode emitir som. Porque acorda os outros. Hã? Hã? Aí bota a mão na boca e... Vai tomar banho e sai do quarto igual um criminoso. Você fez sexo ou roubou um banco? Sabe o que é mais legal? Eu vou ver você rindo de você mesmo ou de alguém que você conhece. Porque é só nós adaptarmos essa situação. Aí nós temos o problema da criação de nossos filhos. Aí nós temos o problema com a intervenção. Como disse o texto. Deixa o homem pai e mãe. É um grande desafio. Deixar. Não é abandonar. É cortar o cordão umbilical. É ter coragem de dizer para sua mãe. Mãe! Eu te amo. Mas o filme que a senhora era atriz principal. Acabou. Agora... Estrelando. Aí sua mãe. Ingratidão. Eu acho mal barato essas velhas. Controladora. Manipuladora. Que chora. Meu filho. É a minha gera. Eu aprendi uma coisa. Sogra. Levanta a mão, sogra. Levanta a mão, sogra. Para levantar. Isso. Sinaliza. Presta atenção. Você quer ter os filhos. Inora na sua casa. Regrinha básica. Repita comigo. Boca fechada. E bolso aberto. Fecha a boca e abre o bolso. Que vai todo mundo para a sua casa. Porque ninguém aguenta uma velha. Aí eles vão avisar. O casal é organizadinho, sabe? Aí eles vão lá e combinam. Para facilitar. Natal eu passo na casa da sua mãe. E ano novo passamos na casa da minha. Que bonito o casal, não é? Dá gosto. Mas eles vão avisar as cobras. Aí chega lá e fala. Mamãe, olha só. Fala com a senhora. O final do ano está chegando. E? Olha só. Natal nós vamos passar aqui com a senhora. E ano novo nós vamos para casa. Não é? Nossa. O que foi mamãe? Não, nada não. Não. Uma apontada aqui que estou achando que esse é o último ano de vida. Não se preocupe que ninguém quer essas velhas do outro lado. Isso não morre não. Só se cortar a cabeça. É prima de Highlander. Assim de gente manipuladora. Assim de gente manipuladora. Por isso a Bíblia diz. Você dificulta e eu facilito. Pode ir mamãe. Fala lá com o seu pai. Pode ir pai. Não pode ir coisa nenhuma. Nossa senhora grana. Você não sei o que. Não graças. Papai, eu vou fugir de casa. Isso. Mamãe é que é boa. Semana seguinte. Pai, posso ir? Aí eu deixo. Fala com a sua mãe. Mãe, posso ir? Pode nada. Nossa, mamãe é ruim. Papai é que é bom. E você vai confundindo os meninos. Ô gente, dá para ser feliz. Sim ou não? Sim. Com quem? Com essa pessoa que você casou. Por quê? Porque você casou, gente. Já era. É até que a morte. E a pessoa não morreu. Ela está viva. Deveria ter morrido. Mas infelizmente. Ainda está viva. Então vá se divertir. As pessoas me perguntam. Pastor, como é que é o seu casamento? Falei, igual o de todo mundo. Sua mulher faz amor com você todo dia. Eu nem estaria vivo. Não existe, mulher. Louvado seja Deus. Você que é homem. Agradeça a Deus. Pensa se sua mulher quisesse fazer amor com você. Três ou quatro vezes durante o dia. Seis horas da manhã ela levantasse e falava assim. No sábado. Amor, vem. Aí você fala. Caraca, que beleza. Promoção. Onze horas da manhã do sábado. Ela falasse. Amor. Vamos de novo. Ele diz. Onde? Onde você foi mais cedo, bobo? Vamos. E ele fala. Vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Hoje ela tem que estar com alguma coisa. O que é isso? Cinco horas da tarde. Ela fala de novo com você. Amor. Vamos. Ele fala. Nossa. Se a pomba gira nela. Na verdade. Ah, mas você não queria tanto? Deus fez tudo certinho. Eu não estou falando de pornografia. Eu estou falando de botar as coisas tudo direitinho. No lugar. Está assim, olha. De gente. Fazendo tudo errado. Você veio hoje aqui só para você olhar para o seu marido. Para aqueles que estão aqui, você pode fazer isso agora. Olhar e falar assim. Você que está. Fica de pé. Marido e mulher. Você que está com a sua esposa ali agora. Já estou terminando já. Isso. De frente um para o outro. Você que não ficou agora. Faz o dever de casa quando chegar em casa. Olha para a sua esposa. E diga assim. Olha. Eu te amo muito. E vou com você até o fim. Você é minha. Não é o que eu. Queria de fato. Para falar não, né? Você quer continuar vivo. Estou brincando. Não é para falar isso não. Olha. Olha agora. Um no olho do outro aí. E diga assim. Nós vamos viver juntos para sempre. Porque o que nos une. É muito mais forte. Do que tudo que tenta nos separar. Estamos juntos e misturados. Dá um beijinho agora e senta. É. É. Ô gente. Entenda uma coisa. Eu falo muito de mim mesmo. Dos meus dilemas. Dos meus desafios. Eu não sou perfeito. Nem tenho uma mulher perfeita. Nós temos as nossas crises. Os nossos desencontros. As nossas diferenças. Eu conheço. Eu conheço a história da minha mulher. Hoje eu sei. A cor que ela gosta. Hoje eu sei. A comida. Que ela gosta. Hoje eu sei. O lugar. Onde ela quer. Frequentar. Hoje eu sei. Que tipo de pessoas. Ela gosta. Que esteja perto dela. Então o que eu faço. Quando eu vou em lugares. Que eu sei que ela não gosta. Que eu sei que o ambiente. Para ela não é agradável. Eu não. Levo. É simples. Provavelmente você sabe. O que a sua esposa gosta. O que o seu pai gosta. O que o seu filho gosta. O que a sua sogra. Gosta. E não gosta. Aí duas coisas. Vão acontecer. Provocação e pirraça. Eu sei. Que ela não gosta. E é por isso. Que eu. Vou fazer. Eu sei. Nós fazemos isso. O tempo inteiro. Eu também já fiz. Hoje eu confesso a você. Eu não faço mais. Eu não lembro a última vez. Que eu tive uma crise. Séria. No meu casamento. Porque quando elas chegam. E chegam. Nós administramos. Com maturidade. É isso que eu queria que você levasse. Daqui. Porque tem uma coisa que me preocupa. Mais que o divórcio. As pessoas. Que não se divorciam. Mas que não acreditam mais. Num casamento feliz. Quando alguém que não casou. Para perto dessa pessoa. Ela vai ser seriamente minada. Por uma palavra negativa. Ah minha filha. Para falar a verdade. Homem é tudo. Igual. Casamento é a mesma. Coisa. Depois você vai ver. No começo até que é. Bom. Mas depois. É tudo do mesmo. Mentira. Não é não. Tem casamentos. Extraordinários. Onde pastor. No meu mundo. Que mundo o senhor frequenta. Porque de onde eu venho. Todo mundo. Reclama do casamento. Então muda de mundo. Você está. Convivendo com gente errada. Se relacione com pessoas. Que vivem bem. Que tem problemas. É verdade. Mas que vivem bem. Quantos aqui. Tem mais de 30 anos de casado. Levante a mão. Aí ó. Tem uma turminha. Eu fiz 30 anos. Esse ano. E nunca tive. Em todos os 30 anos. Um período tão bom. Quando. Quanto o atual. Menos sexo. Obviamente. Estamos mais velhos. Diminui. Muito mais. Companheirismo. E. Amizade. Um filho casado. E um solteiro. Doido. Para o solteiro. Casar. E ó. Embora. Eu falei com ela. Filho. Vamos casar esse garoto. Nem que a gente compre. Uma mulher para ele. Para ele ir embora. Para a gente ficar. Sozinho. Está tão bom. Nós dois. Então. Eu queria que você saísse daqui. Olhando para o seu casamento. Para a sua família. Olhando para seus filhos. E sabendo. Que é um projeto de Deus. E ele é muito bom.